Vamos ver, vamos ver, tá difícil, eu tô achando que agora vou ter que me armar primeiro, porque não vai ter jeito de fazer essa missão aí não galera, vou ter que ir lá no boteco do Mike's lá e me armar porque tá difícil, tá difícil demais Veja, hoje entrei no lugar que não precisava ter entrado, arranjei treta com os caras de graça Vou cortar por aqui, olha Olha aqui os bichinhos, tá aí tudo correndo, essa arma tão jaguara que não derrubou, devia ter pego a minha sniper lá no balão Agora deitou Salve Bruno Passa em cima do Cara, se não me engano aqui tem um acampamento Que é meu Eu vou... Se for meu esse acampamento aqui eu já vou trocar de arma Cadê a casa? Tem que ter uma casa por aqui, não é possível Tá aqui ó, não é meu não Tô levando pelas costas, nem viu Não é meu Não é meu mas eu vou tomar pra mim Olha lá bobão Procura aí ó Olha eu aqui ó Surpresa Motherfucker Vai se levantar não rapaz Vou trocar, vou pegar essa aqui Peguei errado essa aqui Devolver minha pistola de novo Devolver minha pistola de novo Devolver minha pistola de novo Que essa eu não quero Deixa eu ver Deixa eu ver essa aqui tua É igual mesmo a porcaria Mas agora eu vou entrar aqui E vamos fazer o seguinte ó O baú aqui Ah tem que comprar caixa primária que eu não comprei ainda Vamos ver o que temos aqui Aqui guardou a pistola, guardou tudo? Sério isso? Deixa eu ver que arma que eu fiquei aqui Ah não Não é a pau de ver não Deixa eu ver se tem como dar um save aqui que é do ladinho Pelo menos a gente morre e a gente tá garantido Ah o save eu dou quando eu durmo né Então vou fazer aqui Agora é 2h20 Vou dar Vou dormir até aqui Vou passar um dia inteiro É madrugada aqui Vou salvar e continuar Pelo menos se a gente morrer tá do lado ali Ah tem o cara pra ajudar aí ó O cara fazendo flexão no barraco velho Vamos ver se tá dia, tá noite Tá dia Deixa eu ver aqui A missão continua, continua Vambora A gente tá num lugar bem alto aqui E aí Tchau Tchau Tá Tem que passar por esses caras para chegar lá, moleza, vou até deixar o carro aqui em cima, para não fazer barulho, aí o coreantianismo mil graus, salve vei, ah no xbox acho que deve ser mais tranquilo de jogar né, controle, não sei deixa ver se estou indo certo, burrice, é aqui subindo, vou agachar aqui, a gente pega uns caras é, ali tem um, já vou, surpresa, explodiram tudo, ô louco o bicho está pegando fogo, corre, isso aqui é chegar na trairagem mesmo, olha só cada coisa linda, fogos e artifícios, ixi, está vindo um carro aqui, ah maldito, esse negócio, nossa o cara não morre, rapaz, achei que não morrer mais, torrou tudo, olha o fogo, lambeu mesmo, ali velho, tinha um poço de sei lá o que, olha o cara correndo ali, está bem doido querendo acertar aqui ó, fogo, bonito aqui ó, a maior jogada foi jogar essas granadas aqui rapaz, morreram tudo torrado, o que tem aqui, vou pegar essa garrafa d'água aqui, vamos pegar isso aqui, vamos descer pra mina lá né, aquele mesmo esquema de novo, de se lascar, vai que esse é aquele jipe que joga o rpg, tem que chegar já fazendo fervo já, se for, cadê os caras daqui mano, não é, os caras não estão aqui velho, olha lá tem um sniper lá, deixa eu ver se eu estou do lado certo, é aqui ó, nesse barraco aqui ó, do lado, aqui eu tenho que roubar os tentei deles, ah esse troço emperrado aqui me ferra, o cara está de costa, vou pegar aquele cara ele nem vai ver, vou pegar ele no facão, olha ali tem um, ah velho, vai na granada, ah foi, e lascou tudo, corre jão, corre, cara eu não sei nem pra onde eu vou aqui, corre, corre, corre aqui meu, ah, puta lá merda, é esse aqui meu está legendado cara, se eu observar tem a legenda, ah o cara veio me ajudar mano, é isso ai, ajuda a nós ai, bora bora, bora bora, isso, mete bala, só na cabeça atira, e ai, não vou lá para os caras, ai, os caras morreram tudo, tem o cara ali ó velho, vou atirar, rapaz, só papel, ai o cara lá, nosso amigo e eu atirando nele, sacanagem, vou expor esse fagão, ai, coisa linda ó, latão voando, cadê o crato, a cabecinha, a mala de diamante, achei outra, show de bola, tem um animal me atirando, tem um animal me atirando, vou te achar bicho, ai, tá ali ó, foi, tá, agora, acalmou o negócio, agora acho que eu posso procurar os, os dinamites, não, era aqui velho, era só pegar o bagulho e sair de quieto, sem fazer barulho, mas, cadê, aqui, aqui, aqui ó, dinamite, emissão aceita, vou falar que eu aceito em emissão, objetivo atualizado, pera ai, a UFL está usando a tubulação para bombear a água doce ao lago de Segolo, e vendê-las à força do país altos lucros, o sistema da casa de bombas estão bons e arruinados agora, comprei essa tubulação e ver seu lugar afundar, ah, tá, era isso mesmo, agora a gente vai ter que ir lá, objetivo atualizado, atende ai, é o cara que ajudou a gente, ai eu posso ou ir lá, para tentar alguma outra coisa junto com o cara, eu posso fazer a missão principal, é lógico, que eu não pedi para ele vir me ajudar, ó, rompa a tubulação, na construção com o TNT, com o TNT, ó, o cara ali diz que tem uma ideia melhor, é, ó, eu não, eu vou dar sequência, a missão principal, desculpe ai, o amigão que, salvou a gente ai, mas, o bicho ainda está pegando por aqui, está explodindo tudo, deixa eu ver, para que lado eu tenho que sair aqui agora, estou mais perdido, estou escutando o cara gemendo, o cara gemendo aqui vei, por onde? ah, é o carinha lá, ah não, eu não vou deixar de salvar o cara né vei, eu posso ajudar, eu posso matar, ó, H o botão esquerdo, curar, dois, alterar a pistola, serinha e abandonar, H né, vamos curar ele, o cara foi gente boa, cadê? cadê? ó, o pau está pegando lá, deixa ele que se vire, matou o cara, sinto muito, mas, vou te deixar ai amigão, eu vou ter que olhar o mapa, ver para onde, que eu tenho que ir, é totalmente, e o carro já estragou vei, que bagaceira, é estranho, o Deep está aqui ainda cara, teve que usar umas atualizações, nem sei o que foi que atualizou, não abri mais o jogo para ver, isso bate na placa, boca de burra, isso bate na placa, isso aqui eu tenho que fazer, muito bacana, nossa, tombou o carro, tombou vei, que isso, cuidado com fogo vei, achei que ia pegar sniper daquele cara, ver se tiver jogada por aqui, não está mais, deixa eu ver aqui o mapa, é a saída ali ó, vamos embora, estourar a tubulação lá, para finalizar logo, para ver esse troço, salvou o cara, mas não quer dizer que a gente vai, fazer o plano dele, que ele é, missão secundária, então, a missão principal, foi o que foi combinado, com o cara lá, sai dai, sai dai que eu to passando, vim atrás, encher o saco esses caras, não sabe, sabia, nosso carro caiu, lá na ribanceira, estão atrás da gente, procurando a gente, não acharam, não acharam, chego de ter te derrubado, não sei o que eu disse, velho, que eu ia porrigo, tem que me curar, segura, vai 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 vai, ta louco, que tenso, esses caras, vem para atrapalhar sempre, escutando alguém, carregando uma arma, deixa eu ver aqui o mapa a missão é aqui uma pena é porque descer o carro aqui não dá só se fosse voando ó estão explodindo o bagulho deu para ir descendo porcaria em perra toda vida os tubos aqui e lá achei o tubo explodir essa porcaria os caras vão ficar sem água, vai encher d'água aqui, quer ver? é, eu devia ter... devia ter ido por cima e não por baixo água O que foi? O cara lá, vai dar trabalho, deixa eu olhar o mapa aqui, era pra lá que a gente tinha que estar. Agora eu vou seguindo o duto aqui. O cara lá, vai começar de novo. Ah velho, vem na hora de terminar o bagulho que vai dar certo. Vai, vai, vamos botar o negócio aqui. Cadê? Eu não peguei o negócio. Ah, é minha, Jaguara. Ah, eu vou botar. Ah, eu vou botar aqui. Ah, eu vou botar aqui. Ah, eu vou botar aqui. O cara pedindo cover É bem ali que vai ter que fazer a parada Olha como eu queria ter uma granada para jogar aqui Estão tudo aqui por cima Olha a malária, olha a malária Uma remérex Isso, aqui eu vou me protegendo Vou matando um por um Nossa senhora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tchau Eu não gosto de ver como isso está acontecendo. Vámonos! 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 Alguém está atacando! Corre! A boca não dá, você corre! Tem um cara com uma pistolinha! Tem um cara com uma pistolinha! Tá bom! Isso mesmo! Tivo! Vámonos! Alternatários! A lí這樣子 é스� low! O cara correu velho, ah velho não, faz isso Quase caiu em cima da gente Mais uma maleta De anamante Agora eu tenho que ver onde é que eu vou colocar isso aqui Ai ai, oh mira que é isso Pronto, vamos sair fora, sair fora que a gente já colocou o negócio lá Muito bem, missão completa, explodimos o bagulho lá Tá jorrando a água, porque eu achei que ia jogar muito mais água do que isso Ó, o ombro foi grande Dá uma olhada aqui embaixo e vê se vai encher o view Agora vai né Bom, tem um malucão aqui ainda Ih, quebrou a arma, que beleza hein O cara tá meio vivo Nas costas Pronto, sem dor Desenvolvimento Desenvolvimento Vou pegar outra Vou pegar outra Vou pegar essa aqui Dá essa bagaça aqui Dá essa bagaça aqui Dá essa bagaça aqui Dá essa bagaça aqui Olha aí, vamos de 12 Ficou um cara vivo aí enchendo o saco Tô escutando tua voz, você tá aí por daqui Pronto, não enche mais o saco de ninguém Vamos ver aqui Bom, agora a gente tem que correr e pegar outra missão Tem alguém que vai atirando ainda Vou matar todo mundo Tem boca não Não levanta rapaz Não levanta rapaz Opa, tem uma sniper aqui que eu quero Ah, sentadinha aí me atirando vagabundo Muito bonito você Estragar Estragar seu velório Agora, aqui eu quero A sniper do cara Aí sim O cara lá ó O cara lá ó O cara lá em cima tá me atirando Uma só Toma Bestão É agora É agora É agora acho que beleza né Dá pra gente Dá pra gente voltar Desse aqui vão ver Desse aqui vão ver Tchau 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 Tchau